Você vai ver também, um homem tenta matar o outro com uma foice no residencial Cabriúva. A polícia foi acionada, chegou no local e por pouco não aconteceu uma tragédia. É que o homem investiu contra um policial. Se não fosse a agilidade desse PM, ele teria sido gravemente ferido. Reportagem de Marilson Maia. Rodney Nunes de Lima, de 39 anos, mais conhecido como Dente de Ouro, foi preso no conjunto Cabriúva, na Baixada da Sobral, na manhã desta quinta-feira, pelos policiais do Tático e do BOP, da Polícia Militar. De posse dele estava esta foice. Uma foice, o qual ele tentou invertir, inclusive, contra a vida deste homem, o Janilson Fernandes de Brito. O Janilson Fernandes de Brito também foi conduzido aqui para a delegacia, onde deve prestar depoimentos à polícia. Quando os policiais chegaram no local, isso foi o que mais surpreendeu. Quando os policiais chegaram no local, lá no Cabriúva, para tentar resolver a situação, sobretudo, prender o Rodney, quando chegaram lá, pasmo, ele invertiu contra um dos policiais, tentando aplicar um golpe de foice, que só não conseguiu graças a um erro de precisão dele próprio. Graças a Deus. Porque senão o policial, nessa hora, já estaria morto. Três pedras de craque e um cachimbo para o uso do entorpecente também foram encontrados em poder do Rodney Nunes de Lima, 39 anos. Eu vou conversar aqui com o Sargento Braga, do tático, da terceira regional, do terceiro batalhão, que pode nos dar detalhes. Sargento, quando vocês chegaram lá, vocês se surpreenderam com essa situação? Realmente, a gente se surpreendeu. Por volta das 7h30, nós fomos acionados pelo CIOSP, que tinha uma pessoa no conjunto Cabriúva, com uma foice, que já tinha corrido atrás de um outro, e estava ameaçando as pessoas. E quando a gente chegou na residência dele, ele não recebeu a foice. Felizmente, a guarnição preparada, a gente conseguiu detê-lo sem causar dano algum ao corpo físico dele. Agora, o Sargento, por sorte, ele ainda tentou investir em um dos policiais de vocês, mas, por sorte, não conseguiu atingir ele. Graças a Deus, graças à perícia do policial, o policial fez força tática e está preparado para esse tipo de ação. E, baseado nesse preparo, foi que ele conseguiu se livrar, e com a ajuda de Deus, né? Primeiramente, com a ajuda de Deus. Agora, daqui, ele será entregue ao delegado, plantonista da Delegacia de Flagrantes aqui da Primeira Regional, no bairro Cadeia Velha, e os procedimentos serão tomados. Se o delegado assim entender que este homem causou uma tentativa de homicídio, ele será encaminhado ao presídio, onde lá deve cumprir pena pelo crime cometido. Marilson Maia, vai no Gazeta, olha lá.